Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagirar a maldição do amor, Yuta Okotsu Jujutsu Kaisen do Shine junto da Nath. Estou muito curioso e ansioso porque eu olhei o filme, eu sei até a primeira música sobre Jujutsu, inédita, né? Que eu escuto, na verdade, depois de olhar o filme. Porque todas as notícias que eu escutei sobre o Yuta e sobre a Rika, sempre foram todas antes de olhar o filme. Claro, escutei depois de ter olhado o filme, mas o que tinha a primeira vez mesmo depois de olhar o filme, essa aqui vai ser a primeira. Enfim, estou muito curioso o que eles vão trazer aqui, até uma música bem compridinha, se a gente para pra analisar 6 minutos e 12 segundos. Eu acredito que a voz da Nath combinaria perfeitamente com a Rika, assim como a voz do Shine também, eu acho que vai combinar até muito bem. Acho que de todos que eu já escutei interpretando o Yuta, acho que vai ser a voz que mais vai combinar mesmo com o personagem, seria a dele. Então eu estou bem curioso, e o título é um título, assim, bem comum até, comum entre aspas, claro. Mas o que eu ia dizer, assim, é que a gente já viu, acho que eu já vi, se não me engano, o título que era igual, ou quase igual. Talvez fosse só a Maldição do Amor e tal, não lembro agora exatamente. Mas já vi títulos similares, sim. E também porque é um título, assim, meio que autoexplicativo, né? Ali sobre a história do Yuta e da Rika, quem conhece um pouquinho já entende a Maldição do Amor, porque eles trazem bastante essa questão. O Gojo fala pro Yuta, né? Que o amor era realmente uma maldição ruim, uma pior maldição. No caso, a maldição mais sorte. Então a Maldição do Amor é algo que acaba encaixando perfeitamente com o título. E nossa, ultimamente eu não escutando tanta mosca sobre o Yuta e sobre a Rika, ou que contenha o Yuta e a Rika, hein? Nossa, tá sendo um personagem que eu mais ando vendo essas duas últimas semanas. É. Enfim, então vamos ver, porque eu estou realmente bem curioso e ansioso. Para ver o que ele vai falar nessa mosca, e como eu falei antes, não é tão curtinho assim. Enfim, só que peço por aqui, por favor, se inscrevam no canal e comentem o que vocês querem que eu traga na próxima quarta e quinta, que são os dias que eu foco em trazer pedidos de vocês, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! A Maldição do Amor Se já não sei quem sou, o que eu farei aqui? Ah, ok! Eu gostei muito da forma como começou. A Maldição do Amor Nossa, a Maldição do Amor foi muito bom. Interessante com o visual mesmo, nem tem tanto significado, mas visualmente foi ótimo. A Maldição do Amor Te prende e olha a mim Se já não sei quem sou, o que eu farei aqui? Que aí? O poder de promessas, entrelaça e aperta, se for verdadeiro não se quebra, protegido ou isolado, amado ou amaldiçoado, não se aproxima e fique afastado. Se irritar a rica não sei como faz, evitar. Não quero machucar ninguém, então eu fico só, talvez sem parte seja melhor, sou até com uma causa maior. Mas, Satoru disse que eu posso ir além, que eu posso usar minha maldição para ajudar alguém. O que veio fazer aqui, garoto que sei que eu posso usar minha maldição para fazer o bem? Era dia, né? Parecia muito boas a dia. Interagir coisas do dia a dia Quero que alguém possa precisar de mim Quero viver sem medo e sem anseiar o fim Foi o que eu quis a vida toda Rica, por favor, me empreste sua força Oh, amaldiçoado, amor Ah, era dia assim, agora sente a morte Paz, pede o sal Torturado por karma Já não tenho paz Mas decidi viver A maldição do amor Te prende, olha a mim Se já não sei quem sou O que eu farei aqui? Acredito o que agora eu achei Depois de tanto procurar Meu lugar, meu lugar Então eu nunca permitirei Que você usou os machucar Machucar, machucar, machucar Rika, lembra da promessa de ficar juntos pra sempre? Lembro Depois que a gente ficasse adulto, mas aconteceu aquele terrível acidente Eu já não tenho mais desejos, me empreste sua força e pare o mal que nos rodeia Você odeia esse homem? Odeio Se o Yuta abomina, Rika te atomei o zero Não vai te ao Yuta Não vai te ao Yuta Não vai te ao Yuta E aí O jeito hoje você cai Você cai Hoje você vai Você vai Você vive com tudo por remorio Promessas, raios vermelhos distorcedos Quando o sol cuida certa Ah é, o fogo sem? Eu me leva Esse é o amor verdadeiro que te explica na terra A sua partida não tão bem aceita Se for pra falar Eu te amaldiçoei Não foi culpa minha Mas não se sinta culpado Você me dá mais tempo de vida Pra ficar no seu lar Tchau Yuta Se cuida Nossa A forma como a Nath falou Tanto agora quanto a Nath falou Que foi O som muito similar à dublagem da Rika Eu achei o que era o meu coração Vocêありがとうございました Alguém, alguém, nunca foi minha intenção A raia das maldições Bebeu em meu coração A raia das maldições A raia das maldições Te prende, olha-me Se já não sei quem sou O que eu farei aqui? A maldição do amor Te prende, une-me Se já não sei quem sou O que eu farei aqui? Ok, nossa, ok Nossa, nossa, eu repeti, olha, eu repeti de novo Eu não queria ficar repetindo, nossa, ok, mas que ódio Enfim, eu gostei bastante da música É uma música que a gente percebe que ela é comprida mesmo Porque além dele demorar até mesmo pra iniciá-la de fato mesmo Ele trabalha muito, mas muito mesmo a questão da maldição do amor Ele repete bastante Isso não é um ponto ruim, tipo, ódio algum Na verdade é um ponto muito bom quando se trata desse personagem Yuta Okotsu e Hika Orimoto Porque os dois trabalham muito essa questão da maldição do amor A gente vê isso basicamente do início e do fim do filme, sabe? Não só porque os personagens estão ali, mas sim porque é disso que eles tratam Desse amor da Hika e do Yuta De como isso se tornou uma maldição mesmo De como ele achava que ela o tinha amaldiçoado no momento em que ela morreu E depois ele descobrindo que ele acabou amaldiçoando a Hika quando ela morreu Desculpa Ok Então a forma como essa música traz muito mesmo Essa questão da maldição do amor é ótima É o que acaba combinando bastante com esses dois personagens Yuta e Hika Então foi ótimo Um ponto que já me chamou muita atenção lá no início Na verdade tem bastante pontos que me chamam atenção Mas eu vou tentar ser mais breve, né? Mas me chamou muita atenção o que ele traz lá em determinado momento Quando eu estava mostrando a cena dele lá na escola Que é até a primeira cena do filme Se não me engano É, acho que assim, a primeira Não Não lembro agora se a primeira cena do filme foi ele com a Hika no parque Ou ele na escola Acho que foi ele na escola sim Mas que ele traz, né? Amado ou amaldiçoado Justamente porque ele não sabia se ele estava Se aquilo era só o amor da Hika ou se era uma maldição da Hika Depois ele acaba percebendo que era amado e amaldiçoado Mas no caso, ele que fez isso com a Hika, né? O amor dele pela Hika acabou amaldiçoando Então foi um ponto que me chamou muita atenção Porque traz muito essa questão, né? Um ou outro, amado ou amaldiçoado Sendo que na verdade foi os dois Através de um acontece o outro Sabe? Ah, me chamou muita atenção também Aparecer a Dia fazendo a Maki aqui nessa música É que por um momento eu tinha ficado meio tipo Opa, será que é a Dia mesmo? Porque eu tinha certeza que era a Dia Mas eu pensei Não, talvez foi muito pouco Talvez seja a Nath e eu que confundi Mas eu pensei Não, mas ele traria a Hika, né? Mas a Hika estava demorando tanto para aparecer Daí eu pensei Não, será que talvez seja a Nath e eu que confundi com a Dia? Mas não, era realmente a Dia Porque logo em seguida Logo, bem pouquinho tempo depois mesmo Daquela parte ali onde a Dia interpreta a Maki O que até foi muito bom também Ter a Maki Mas já comento mais sobre Mas logo depois a Nath já começa cantando junto, né? Maldição do amor e tal Junto do Shine Enfim, foi muito bom mesmo ter a Maki aparecendo aqui nessa música Nem lembro exatamente o que ela falou Deixa eu ver se ele não deixou a letra Talvez nos comentários Porque aqui na descrição não tem Estou com muita coceira no meu olho, tá? Peço desculpas Deixa eu só ver É, não estou... Ah, tá, ele deixou assim a letra Deixa eu pegar aqui Onde é que estava a parte da Maki Aqui, ó Ah, o que veio aqui fazer garoto Não, o que veio fazer aqui garoto O que você quer? Tipo, mas tem sido bem pouquinho Assim, eu acho muito bom trazer a Maki Porque a gente pode considerar que é na Maki Que o Yuta acaba se inspirando bastante, né? Na força de vontade As questões dela com o clã Sabe, ele vê assim na Maki Alguém assim que Que realmente está se esforçando E quer mudar as coisas ali Que aconteceram com ela E ele acaba tirando forças A partir dela Né? Pra também seguir em frente Pra tentar mudar ali o que aconteceu com ele Pra dar a volta por cima Por assim dizer Então por mais que seja só, tipo Só aquela fresinha ali Só ela perguntando o que ele queria ali Ah, ainda assim A presença da Maki na música É um ponto que me chama muita atenção mesmo Porque ela é uma personagem muito importante Para a construção do Yuta, né? A gente nota assim Que através das conversas dele com ela Depois dos treinos Quando ela conta lá Sobre o Closenin e tal Para ele Logo depois do Geto chamar ela de fracassada A gente vai perceber assim Que o personagem ali tem assim Uma grande admiração mesmo Tanto que Lá na parte que a Rika segura a Maki E fala Ah, quem é você? O que você quer com o Yuta? Algo assim Ele fala, né? Ela me salvou Ela trate ela como uma borboleta Como uma flor Ah, porque a Maki não salvou o Yuta diretamente É, se eu não me engano não Até parei pra pensar, né? Mas se eu não me engano Ela não salvou ele mesmo diretamente Mas sim Mas com as ações dela ali mesmo Que deram mais motivação Ou ajudaram a salvá-lo, né? Então ele considera justamente Que ela o salvou Mas indiretamente Porque ele se inspira nela Ali naquela questão De ela continuar Mesmo que a família dela Realmente seja uma merda A vida dela seja uma merda mesmo Coitada Mas é o que acontece, né? Mas é o que? Coitada da Maki Mas então a presença da personagem Aqui nessa música Mesmo que breve Pra mim foi ótima Enfim Me surpreende bastante mesmo A forma como a Nath Interpretou a Rika Ela Ela cantando ali no final Aquele adeus Yuka Yuka não Yuta Ou Tchau Yuta Não lembro exatamente Deixa eu até ver aqui na descrição Hum Ah é Tchau Yuta se cuida Sou tão similar Mesmo a dublagem da Rika Assim como quando ele Chama por ela Lá na luta contra o Ghetto Antes dele usar a fala amaldiçoada Lá no megafone Quando ele chama por ela E ela pergunta o que foi Também soa muito similar A dublagem mesmo Da personagem Isso é um ponto muito bom Em questão de imersão mesmo Porque como eu acabei de falar Soa muito parecido mesmo Com a dublagem Muito mesmo Tanto que até fiquei muito na dúvida Se era a Nath mesmo Que estava cantando Ou se talvez Eu tivesse pegado ali Aquela partezinha Do áudio do filme Da dublagem da Rika Porque foi muito similar Aquele que foi E depois esse finalzinho Tchau Yuta se cuida Em outro ponto da música Também né Enquanto a Nath cantava Interpretando a Rika Mas esses dois Especialmente assim Era como se ele estivesse Realmente escutando A dublagem Da personagem Rika Orimoto Porque saiu tão similar Mas tão similar Nossa Me chamou muita atenção Enfim Eu gosto bastante Como ele traz Aquele lado assim De que ele Talvez até a morte dele Fosse melhor e tal Sabe Tinha que poder ajudar Mas que o Gojo Acabou abrindo seus olhos Acabou dando essa Oportunidade para ajudar Os outros Porque ele sentia Se sentia muito mal Com o que tinha acontecido Porque eles tentavam Mexer com ele E tudo Ele até traz lá no início Pra se afastarem E tal Porque a Rika Poderia machucar Algo assim Depois a gente vai vendo Como a personagem Realmente se sente mal Porque ele está disposto Assim a aceitar Desculpa Aceitar sua morte Para poder Não machucar mais as pessoas Mas depois isso muda Como Ui Pudiu a frase Mas depois isso muda Ali com o que o Gojo Diz pra ele E tal Não Pode ajudar Pode Pode treinar Para fazer a Rika Ajudar Também E tal Sabe Embuí-la aqui Na espada E tudo Enfim Ah Outro ponto Que me chamou muita atenção É que eu gosto muito Como eu trago Aquele lado irritado Mesmo do Yuta Na luta contra o Ghetto Que ele até fala Que seria o dia do Ghetto morrer Não dessa forma Mas De qualquer forma Ele fala que o Ghetto morreria ali Foi o que aconteceu O Gojo acabou dando O golpe final Mesmo no Ghetto Mas o que eu quero dizer É que também Foi uma ótima forma De interpretar Aquele momento de raiva Ali do personagem Enquanto ele via A Maki O Panda E o Togi Ali no chão A Maki toda machucada Coitada Uma questão que não tem a ver Com música Assim com o filme Eu tenho certeza Que no filme Eu vi que a Maki Tinha perdido uma perna Em determinado ponto Parecia muito Que ela tava sem uma perna E depois ela parecia bem Não sei Alguém notou também Porque pra mim Parecia muito Que ela tava sem uma perna Só um ponto Que eu queria comentar Enfim Então eu gostei muito Dessa música Em questão da interpretação Tanto do Chani Quanto pela Nath E também da Dia Fazendo a Maki Mesmo que curta Assim Só um detalhezinho Assim A voz a gente encaixa Muito bem com a Maki A interpretação dos três Foi ótima Como eu falei mesmo A voz do Chani A que mais combina Com a Com o Yuta E a voz da Nath A partir de agora Eu considero como A que mais combina Mesmo com a Rika Muito similar A dublagem dela Antes eu considerava a Anne Até porque eu acho Que eu só via a Anne Fazendo a Rika É eu acho Que eu só via a Anne Sim fazendo a Rika É Se foi só ela assim Então Eu até estava pensando Talvez a voz da Nath Não combinasse tanto Mas essa música Que olha Realmente Mudou totalmente A minha visão Da voz da Nath Em relação A dublagem da Rika Perfeito Encaixa muito bem Mesmo com a personagem Foi ótima E essa música Vai para a minha playlist Músicas favoritas Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vou estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau